Olá meus caros investidores, eu sou o Walter do canal Renda Real. Tudo bem? Hoje o vídeo está muito legal. Eu vou apresentar a mais nova atualização da minha planilha de controle de operações Day Trade. Mas antes disso, eu vou fazer uma rápida apresentação dos vídeos do canal, porque são vídeos muito interessantes. Vou indicar só alguns exemplos. Esse aqui é muito legal, todas as regrinhas sobre dividendos. Esse também, eu falo de todas as etapas de fazer uma subscrição de uma empresa ou de um fundo imobiliário. Esse também ficou bem explicativo, bem didático, e o nosso ministro da economia está fazendo uma mudança na regra de tributação. Esse aqui, como gerar a GPS, né? É aquela guia de recolhimento para contribuição do INSS. Esse vídeo já fala sobre como emitir e fazer o pagamento da DARF, que é o documento de arrecadação do imposto de renda. Uma vez operou e teve lucro, você tem que pagar imposto, né? E eu tenho vários vídeos sobre imposto de renda. Todas as regras para se fazer uma declaração de imposto de renda, aquela que se faz uma vez por ano. Sem contar os outros vídeos que eu demonstro como que eu montei uma carteira e venho fazendo os aportes de R$ 1.000,00 por mês. Uma carteira de ações e fundos imobiliários. Esse é o resumo dos vídeos do canal, mas vamos ao que interessa. E essa é a planilha de controle de operações e day trade mais enxuta que eu já vi. Excelente para day trade, para operar mini índice, mini dólar, a quem opere juros, enfim. E agora eu acrescentei um indicador muito legal. Ele vai demonstrando ali, mês a mês, o resultado. Se deu lucro positivo ou prejuízo, resultado negativo. E uma outra coisa muito legal em relação ao imposto de renda, a DARF. Eu incluí aqui um controle também mês a mês. Ele demonstra aqui o valor a ser pago pela emissão da DARF. Então, teve lucro, lucro, teve prejuízo, não há imposto a ser pago. E para isso tudo funcionar, é claro, eu preciso alimentar com os dados um único campo nessa planilha, que é a entrada do lucro líquido ou prejuízo, que você retira da nota de corretagem. Esse é o cotrader, controle de operações do trader. Eu vou demonstrar algumas notas de corretagem, onde eu fiz aqui day trade. Bem, aqui em azul foi um lucro de 50 reais em mini dólar. E em verde, 147 reais de lucro em mini índice, somando um lucro líquido de 197 reais. E no rodapé da nota, eu tenho o valor dos negócios, nesse caso 209. A própria corretora, né, ela bate o total de despesas operacionais, no caso 12 reais, e me dá um lucro lucro líquido de 197 reais. Então, é esse o valor que eu lanço na minha planilha cotrader. Mas é claro, eu preciso saber que desse 197, a corretora já recolheu para receita 1% de imposto retido. Então, 1,97 de 197 reais, 1%. Ou seja, o líquido mesmo da nota, o que caiu na minha conta, foi 195,03. Já abatido, quer dizer, eu já paguei 1% de imposto de renda, que depois eu preciso considerar o meu cálculo de DARF, para que eu não venha pagar imposto a mais. Então, eu vou organizar melhor aqui. Total líquido da nota 197 e imposto 1,97. A nota 2, agora já sabemos extrair o valor, então eu vou direto. 100 reais, foi operado o mini índice, 1%, 1 real. Eu lanço aqui, total líquido 100 reais e imposto retido, que já foi para ser pago, né? 1 real. A terceira nota, total líquido 1789 em mini índice. Observando sempre que tem um C aqui ao lado, é porque é um crédito, então é positivo, se trata de um lucro. E sendo um lucro, agora a gente sabe porque automaticamente a corretora recolhe 1% de IR, então 1789. Organizando aqui, total líquido 1.789 e IR 1789. E a última nota, total líquido, observem aqui que tem um D do lado, significa um débito, ou seja, eu tive um prejuízo prejuízo, 199,50 no mini índice, e eu observo e também tenho certeza que foi um prejuízo, porque não descontou imposto de renda aqui, ou seja, ficou zero. Mesmo assim, eu tenho que considerar e fazer os meus lançamentos. Então, prejuízo de 199,50, zero de imposto retido. Lucro 1.886,50, e o imposto retido, que eu não posso esquecer, 20,86, que eu já paguei antecipadamente quando emitiu a nota na corretora. Fazendo a continha na ponta do lápis, eu tenho que fazer 20% em cima do meu lucro líquido, que dá 377,30. Bem, eu já sei, esse é o total de imposto imposto a ser pago, porém, eu preciso descontar do meu total de imposto a ser pago esses 20,86, que é igual, aí sim. Nesse exemplo, eu tenho que emitir e pagar uma DARF de R$ 356,44. Para ficar mais fácil, eu transferi os dados para cá, e aqui uma rápida apresentação da planilha. Aqui é onde eu vou inserir os meus dados diários de operações, seja em mini dólar, mini índice, juros ou outros. Esse campo, ele é muito importante, pois é nele que eu vou colocar o prejuízo do ano anterior, sempre em janeiro. E esse campo, ele é idêntico à planilha de declaração de imposto de renda anual, do programa da receita. Você tem ali um campo onde você coloca o prejuízo, se houve, o prejuízo do ano anterior. Nas operações do ano seguinte, havendo lucro, seja abatido desse prejuízo para que não gere pagamento de imposto. Então, esse campo, eu somente vou preencher no mês de janeiro. E um terceiro campo a ser preenchido é justamente o imposto pago. Uma vez a planilha calculada, abatido todos os impostos retidos, com base nos 20%, o que é a tributação atual. Isso está prestes a ser mudado, mas acredito que vai ficar para 2022 para frente. É possível que a nova tributação altere esse valor, por enquanto, 20%. Bem, são só esses três campos que eu preciso preencher com algum dado na minha planilha. Só apresentando os campos adicionais, todos os dias do mês, uma planilha para cada mês. O imposto retido será calculado aqui, 1%. E aqui ele sempre vai me informar. Nesse caso, não há IR a ser pago. Bem, vamos ao lançamento. Eu tinha essa nota. Na primeira nota no mini dólar, eu tinha 50 reais, um lucro de 50 reais. E no mesmo dia, um lucro de 147 no mini índice. Você vê que bate com o nosso primeiro lançamento, 197 e 1,97 de imposto retido. Está aqui, no dia 9. Eu tive um lucro de 100 reais no mini índice. Ele totaliza e calcula o imposto retido, 1%. Nesse dia, conforme a minha nota de corretagem, eu tive um lucro no mini índice de 1.789. Ele totaliza e já me dá o IRRF, que é o imposto retido, também conhecido como o dedo duro da receita. Ele recolhe só um pedacinho para dizer que você, para saber que você teve lucro na operação. E nesse dia, um prejuízo conforme nota de corretagem. Então, eu entro com um valor negativo, menos, 199,5. Como é prejuízo, ele totaliza, porém ele não calcula o imposto retido, porque em cima de prejuízo não é recolhido o imposto. Então, está aqui. Os 356 e 44, que nós fizemos aqui na ponta do lápis, a soma. Esse é a DARF, que eu teria que emitir. E está aqui o mesmo valor, 356 e 44. Está aqui a mensagem. Pagar DARF, código 6015, vence no final do mês posterior. Essa é a novidade, um gráfico que mostra o resultado líquido do mês. No caso aqui, um lucro de 1.886. E aqui ele me mostra, em forma de gráfico e o histórico de todo o ano, o imposto que eu preciso recolher. Eu tenho que emitir a DARF e efetuar o pagamento. 356 e 44, digamos que antes do prazo de vencimento, eu efetuei o pagamento. O status pago. E ele preenche o meu histórico, me demonstrando que o imposto de janeiro está quitado. Bem, agora, uma vez entendido como extrai os valores da nota e como é feito o lançamento aqui no CoTrader, dá para a gente brincar um pouco aqui. Digamos que eu não fechei esse mês, então eu não paguei esse imposto. O mês ainda está correndo. Então, a primeira coisa é, digamos que eu vim do ano anterior com um prejuízo. Agora, esse lucro abate parte desse prejuízo e eu simplesmente não tenho imposto a pagar. E aí, nesse dia, eu operei mini dólar e tive um prejuízo de 500 reais. Ele vai me deixando um prejuízo a compensar de 613. E eu tenho ainda aqueles 20,86 de imposto retido. Ok. Vamos ver o que acontece quando eu passo para fevereiro. Digamos que fechou janeiro. Então, fevereiro. Nessa aba, ele carrega para mim os 613,50. Então, eu tenho um total a compensar de 613,50. E carrega também o meu IR. Começando as operações, digamos que eu tive um lucro de mil reais no mini índice. Aí, esses mil reais abateu o meu prejuízo de 613. Sobrou os 386 e ele me calculou os 20%, que dá 77,30. Porém, não é 77,30 que eu tenho que pagar. Eu tinha 20,86 de meses anteriores. Mais 10 do mês atual, que é esses 10 aqui de dedo duro. E aí sim, imposto a pagar de 46,44. Bom, digamos que eu só fiz essa operação no mês todo. Eu tenho esse IR. Eu tenho esse imposto a pagar, que eu tenho que pagar até dia 31 de 3, final do mês seguinte. 46,44, imposto pago, imposto atualizado. Se eu pular para o mês de março, como eu paguei imposto, abateu todo o meu IR, não tenho nada a ser compensado, nem prejuízo de operações e nem de imposto. Eu comecei o mês mal. Menos 500 no índice. Menos 1.200. Digamos que eu recuperei um pouco usando o mini dólar. Não tenho o IR a pagar. Estou com prejuízo de 700. Porém, na minha operação com lucro, o dedo duro já me recolheu 10 reais. Vai ficar aqui para abater quando houver imposto. Fechei o mês assim. Em abril, fiz uma operação no mini índice. Depois tive um lucro de 200 reais no mini dólar. Aí é que interessante. Ele me alerta para somar o IR a ser pago em outro mês. Por quê? Porque eu tenho que pagar 2 reais. Mas a receita não aceita uma emissão de DARF menor que 10 reais. Então tem que ser 10 ou mais. Então 2 reais. Ok. Aparece para mim que eu tenho esse valor a ser pago. Eu vou acumulando para um próximo mês. Se no mês que vem eu tiver um imposto de 8. Aí eu venho e pago os dois. 8 com 2. Emito uma DARF de 10 reais, pelo menos. E faço o pagamento. Mas digamos que eu continuei operando. Tive um lucro no índice de 500 reais. Mais uma vez, imposto a ser pago de 97 reais. Controle atualizado. Se eu virar um mês aqui, vai estar zero. Se eu começar a operar novamente, né? Mil reais de lucro. Ele vai me calculando tudo. Eu não tenho nenhuma dificuldade para preencher. Basta eu pegar os dados na nota. Extrair somente o lucro líquido do campo, que já é feito pela corretora. Abatendo as taxas operacionais, ISS, da própria BMF, né? Que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Enfim, abatendo tudo. O que sobra é o lucro líquido, que é o que eu tenho que lançar aqui. Se for um prejuízo, aí eu tenho que acrescentar, na verdade, nesse prejuízo, as minhas taxas operacionais. Se for dois ativos no mesmo dia, ele faz automaticamente. Um eu tive lucro e outro prejuízo, no mesmo valor. Então, nessa mesma nota, esse exemplo é interessante. Nessa mesma nota, eu tive o lucro no dólar e o prejuízo no mini índice. Eu não tenho imposto, porque o imposto é naquela nota, ele retém 1% em cima do lucro. Se eu perdi nenhum e ganhei no outro, não tem imposto a ser recolhido. Enfim, aí ele me alerta que eu tenho que pagar aqui o imposto. R$362,50. Uma vez pago, ele pinta ali o meu controle de imposto pago. E no final do ano eu vou saber exatamente quanto que eu paguei cada mês. É só pegar esses dados e fazer o lançamento certinho na declaração de imposto de renda. Aqui eu vou ter por mês o meu lucro ou prejuízo por ativo, o dólar e o índice. Já aqui na declaração, ela pede por ativo, dentro do mercado day trade. Toda vez que eu precisar emitir a DARF, eu coloquei aqui só no mês de dezembro, é só ir até a aba dezembro e clica no link. Aí abre esse site da receita, onde você vai pôr os dados do contribuinte, documento, nascimento, enfim. Você vai gerar aqui a DARF para fazer o pagamento mensal sempre que houver lucro. Eu não vou entrar nesse detalhe de emissão de DARF, porque eu tenho um vídeo já no canal, onde eu falo especificamente sobre a emissão de DARF e também o pagamento. E o conteúdo que eu tinha para apresentar é isso. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito e assistiu o vídeo, peço a gentileza de inscrever no canal. E não esqueça, deixe o seu comentário. Se você gostou da planilha, você opera day trade? Como você faz o seu controle? Muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.